E hoje meu bom dia vai para você estudante que acordou cedo e que está aqui ansioso assim como eu para fazer mais uma aula de arte com a professora Emanuele. Tudo bem com você? Tudo bem com vocês, meus queridos? Com a professora Emanuele está tudo bem, graças a Deus. Então, pessoal, eu desejo a vocês uma ótima terça-feira. Olha! Olha aqui, estou segurando o emoji da tranquilidade. Por quê? Porque essa nossa atividade que nós estamos desenvolvendo no período da manhã exige tranquilidade, que é o artesanato, não é mesmo? Nós estamos confeccionando pulseiras, pulseiras, e essa semana não exige que a gente confeccione com tear. Nós estamos usando um prato de cozinha, olha só que legal! Então, a gente precisa ter calma e tranquilidade para fazer os pontos da pulseira. E olha que é uma atividade tão legal que a gente só vai utilizar coisas que a gente tem em casa. E é super simples. Eu espero que vocês estejam acompanhando e fazendo a atividade junto com a professora Emanuele. Alguém aí se lembra, na terça-feira, qual é a turma que vai com a professora Emanuele ter aula de arte? A turma é a turma da professora Jaqueline. E quem são os estudantes da professora Jaqueline? Vamos dar um bom dia um por um? Bom dia, Elisiane! Tudo bem com você, minha querida? Que saudade! Bom dia, Giovanni Batista! Como é que você está? A professora está com saudade de você! Jorge Lucas! Tudo bem com você? Está fazendo as atividades? Saudades! Matheus Gambetta! Tudo bem? Tudo tranquilo? Muitas saudades de você também! Érica Santana! Tudo bem com você, Érica? Vamos lá, vamos trabalhar mais um pouquinho! Saudades! Rafael, saudades de você! Bom dia! E Rodrigo, bom dia, Rodrigo! Quantas saudades de você! Vamos trabalhar mais um pouquinho hoje, então? Vamos confeccionar a nossa pulseira, que vai ficar linda, que a gente pode presentear alguém ou até mesmo podemos usá-la. Mas antes, nós vamos preencher o nosso calendário. Vamos pegar o nosso calendário e vamos riscar o dia de hoje. Hoje, terça-feira, dia 11 de maio de 2021. Estamos na segunda semana do mês de maio. Quando completarmos essa semana, estaremos completando a primeira quinzena do mês de maio, tá? E semana que vem, estaremos na segunda quinzena do mês de maio. Então, pessoal, vamos conversar um pouquinho. Semana passada, eu falei sobre o uso correto da máscara no rosto. Expliquei bem certinho como que nós fazemos para colocar a máscara e para retirar a máscara do rosto. E eu falei que eu ia trazer como que a gente faz para passar o álcool em gel na mão de forma correta. Porque existe uma forma correta de passar o álcool em gel nas mãos. Então, aqui eu tenho o álcool em gel, tá? Numa garrafinha pet. Eu vou pegar um pouco desse álcool em gel. Primeiro de tudo, eu vou arregaçar as minhas mantas. Eu quero demonstrar bem para vocês como que se faz. Vamos colocar um pouco desse álcool em gel nas mãos. Certo? Esse álcool nós vamos espalhar nas mãos, na palma da mão. Depois, em cima. E nós vamos simular como se nós estivéssemos lavando as mãos. Os movimentos são exatamente os mesmos. Vamos lavar como se nós estivéssemos lavando no meio dos dedos. Olha só. No meio dos dedos. Não esquecendo do polegar. Olha só. Eu estou passando o álcool no meu polegar. O que sobrou de álcool, pode ver que a minha mão está molhada. Eu vou passar nas minhas unhas. Porque embaixo das unhas também é colônia de bactéria, de vírus e de tudo mais. De sujeiras, né? E aqui na outra mão também. Ainda nós temos álcool nas nossas mãos. Nós vamos girar em torno do pulo, higienizando bem até o pulo. Até secar, nós vamos fazendo os mesmos movimentos das mãos, para que o álcool se dissipe, né? Tá certo? Essa é a forma correta de se utilizar o álcool em gel nas mãos e de forma eficiente. Era isso que eu queria trazer para vocês. Cada dia da semana, cada semana, eu vou trazer uma dica para vocês do protocolo de cuidados contra o Covid-19, tá bom? Então, vamos retomar lá a nossa atividade agora de mãos limpas para confeccionar a nossa linda pulseira. Então, pessoal, nós vamos retomar aqui da última parte que a gente pagou, que a gente colocou o barbante por baixo da linha do prato, né? Então, a gente vai medir aqui com muito cuidado as duas pontas. E vamos fazer um nó. Um nó comum. Mais ou menos... Deixa eu colocar o prato mais para cá. Mais ou menos aqui. Aqui. Tá? Nos três dedos aqui da borda do prato, a gente fez um nó. Para que a gente possa dar início à trama da pulseira. Então, agora, nós vamos começar a trama da pulseira de maneira bem devagar, para a gente não se perder. Vocês vão ver que é bem fácil. Então, nós temos dois lados de fio. O que que nós vamos fazer? O primeiro lado de fio, o lado, esse lado aqui, nós vamos passar por debaixo da base. E vamos jogar por cima da outra linha. Este daqui, nós vamos passar por dentro do outro. E assim, nós fazemos um nó. Tá? Agora, nós vamos para o outro lado. Passamos por baixo do prato. Jogamos por cima. Pegamos a outra linha. Passamos por dentro. E... Fazemos o outro nó. Agora, vamos para o outro lado. Sempre alternando os lados. Passamos aqui. Então, vamos retomar aqui, tá? O próximo que eu vou fazer é que eu fiz mais um ponto. Então, eu vou fazer esse lado aqui. Passo por baixo. Jogo por cima desse aqui. Certo? Pego este. E passo por dentro do outro. Assim, eu fiz mais um ponto. Agora, esse eu passo por baixo. Jogo por cima do outro. Pego o outro lado, passo por dentro. E assim, eu estou fazendo. Podem ver que não é um ponto difícil. Está ficando bem bonito. Olha só. Vamos ver que não é um ponto difícil. Passo por baixo. Jogo por cima. Passo por dentro. E assim, por diante. Vamos fazer metade da pulseira dessa forma. Passo por baixo. Então, eu vou fazer... E assim ficou pronto. Passo por baixo, jogo por cima, passo por dentro e puxo o nó. Não tentem fazer o nó comum, porque não é um nó comum, tá? Passo por baixo, jogo por cima, passo por dentro e faço o nó. Agora, o esquerdo. Passo por baixo, jogo por cima, passo por dentro e puxo o nó. Passo por baixo, jogo por cima, passo por dentro e puxo o nó. Agora, o esquerdo. Passo por baixo, jogo por cima, passo por dentro e puxo o nó. Agora, o direito. Passo por baixo, jogando por cima, passo por dentro e puxo o nó. Passo por baixo, jogo por cima, passo por dentro e puxo o nó. Agora, o direito. Passo por baixo, jogo por cima, passo por dentro e puxo o nó. Estamos quase na metade da pulseira. Por que eu quero fazer metade da pulseira hoje? Porque na metade da pulseira, eu quero colocar miçangas, tá? Quero ensinar vocês a colocar miçangas. Aí, depois que a gente colocar a miçanga, a gente continua mais metade da pulseira. Então, eu fiz o lado direito, agora eu vou fazer o esquerdo. O que eu quero fazer o paraíso o nó. Como eu fiz o throwsira hoje? Eu vou fazer a minha paredeağı como o nó. o direito, passo por baixo, jogo por cima, passo por dentro e puxo o nó. Acho que aqui já deu metade da minha pulseira. Então, vamos deixar assim, que amanhã a gente vai fazer a miçanga, vou ensinar vocês a colocar a miçanga aqui nessa parte, pra ficar bem no meio da pulseira, pra ficar bem bonita, e assim a gente retorna na finalização da pulseira, tá bom? Um beijo e até a próxima aula!